Rairan, brigou pela bola ali, chegou o Bruno Edgar, sobrou para o Rairan, está valendo, encostou para o Marcelo, vai fazer Marcelo! GOOOOOOOL! É do tal Maté, gol do Marcelo, aos 12 minutos do segundo tempo, desencanta com muita festa, comemoração dos jogadores e da torcida. O Bruno Edgar perdeu, o Rairan soltou por dentro, recebeu no vazio, dentro da área, sem marcação, Marcelo, para abrir o placar aqui no Joaquinzão, para o tal Maté adiante do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre o seu primeiro gol este ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Escanteio batido, o Thiago com o Matheus Santos, mandou para a área, para o Bruno Viana, ajeitou, Douglas, girou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Douglas! É do Cruzeiro, empata o jogo do Cruzeiro! Parabéns, moleque, estamos juntos e faminando vocês, vamos lá! Um gol de empate do Cruzeiro, aos 24 minutos de bola rolando aqui em Taubaté. De zagueiro para zagueiro, assistência foi do Bruno Viana, veja ajeitadinha para o Douglas, ele girou, bateu para o gol no meio do caminho. A bola ainda desviou ali no jogador Lucão, antes de entrar, assim o Cruzeiro empata o jogo, agora um para o Taubaté, um também para o Cruzeiro. O Kaique já olha para a área, vem novo cruzamento para o Marcelo, tentou o Kevin! GOOOOOOOL! 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 Cabeça na bola em diagonal no canto baixo direito do gol do Edmilton. Assim o Cruzeiro vira o jogo agora. Lucas Kevin.